Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sida e suas orquídeas na varanda, sejam todos bem-vindos Estou mostrando aqui para vocês Uma visão aqui do meu orquidário O meu cataceto lindo Olha onde ele está sendo cultivado, bem aqui na parte de cima Vou estar mostrando, vamos fazer um tour por aqui Algumas coisas que tem florido aqui para vocês Estou mostrando também algumas coisas que estão com botões Lodigese tipo Tem uma lodigese ali que tem uma flor E tem dois botõezinhos lá Lindas, maravilhosas Gente, olha aqui meu dendróbio Esse dendróbio eu ganhei de um amigo Muito lindo Ele recicla, ele achou na rua Jogado a mudinha, trouxe para mim Ano passado ele só me deu três flores Este ano já me deu mais As folhas desse dendróbio nem caiu, pessoal Ele está cultivado aqui, nesse tronco de madeira Está bem enraizado Esse daqui já é outra cor Ano passado ele me deu só uma flor Este ano vai me dar umas quatro, cinco Esse daqui é branco com ladelo preto É, tem também A minha bonitona aqui, ó Que está abrindo ainda É a minha Zingopétalo Tem a René Marques ali, ó Que está com haste Tem, vamos ver o que mais que tem, né Vamos fazer um tour Ah, tem essa amarela aqui Linda, ó Muito linda Faz dias que ela está aberta, gente Ela continua perfeita Tem mais um botãozinho aqui para abrir É, tem essa falenopes aqui, ó É uma das falenopes que eu estou conseguindo cultivar, gente Que eu tenho muita dificuldade com falenopes Essa daqui foi para frente É a única É as únicas, gente Essa daqui também, ó Que está me dando flores todos os anos Tem aquela branca ali também Todo ano ela me dá flor Estou conseguindo cultivar Mas tem algumas que eu não consigo, pessoal Tem algumas que morrem mesmo Não tem jeito Ó, tem outra zingopétalo aqui Já mostrei para vocês A coloração está passando Tem outra lindinha aqui com botões, ó Essa aqui é uma trilabela Que eu comprei lá no Orquidário Wolf Já vai florir Vai assistindo o vídeo aí, gente Que tem uma coisa linda e maravilhosa Para mostrar aqui para vocês Que orquídea entorcerada, hein Cheia de flores Olha aí Dendróbio Lindo Essa lindona aqui, ó Gente do céu Vocês pensem numa orquídea cheirosa Que é essa, hein Está um cheiro maravilhoso aqui Muito cheirosa Ludimaniana Tem aqui, ó O meu cataceto Que abriu a maratona dos vídeos aí Já está soltando outra hastezinha Essa lindona continua aqui Olha ali, gente Que que está abrindo ali Que coisa mais linda Gente, está bem no alto lá, ó Ó, você está descartando uma folha lá Mas é normal Olha, gente Que coisa linda Isso está abrindo, gente Reconstiles Olha que lindeza Maravilhoso, né Nossa, como é bom demais, gente A gente cultivar E terro de calo Ó, minha ludízia Como que está lindinha Lindinha mesmo Ah, gente Tem aqui, ó Olha aqui o que que está abrindo aqui, ó Que coisinha linda, gente Está cheia de botõezinhos Isso aqui Ah, e se eu lembrar o nome dela Depois eu deixo aí pra vocês Esqueci agora Essa orquídea, gente Ela gosta de ser cultivada Com uma luminosidade Ela não gosta de ficar no baixo Ela gosta de ficar no alto Se você deixar no baixo Você acaba perdendo a sua orquídea Gente Olha aqui Uma intermédia Alba Tem uma semana, gente Que essa orquídea abriu Segundo a Juriene Ela me disse que as albas Rapidamente começam a pintar É uma pena, né Porque é uma planta tão difícil De se encontrar As albas Mas ela me deu duas flores Olha aí que linda Replante pouco tempo Ali no cachepô Com a angela expandida E rápido Ela deu flores Tem uma lindona aqui Que vai ficar por último A gente não aberta ainda Tem Vamos ver Se está na bacia, gente Que lindo que está Na bacia, não Na bandeja Olha aqui, gente Lembra aquele que eu mostrei Botãozinho para vocês Que eu não sabia que cor Que era ainda Olha aqui, ó Está abrindo Olha aí, gente Que cor mais linda E maravilhosa Olha, gente Que lindeza Olha o laveiro dele Gente, dá uma olhada No meu dendrobe Como que está aqui em cima Olha para vocês Verem como que ele está Ó Ele está até Pendente para baixo De tão pesado De flores Que está Ele está sendo cultivado Bem aqui, ó Neste local Olha, gente Muito lindo, né Maravilhoso Olha aqui O meu estandorte Amarelinho Coisa linda Olha Olha que show De florações Olha, gente Uma porte Tem uma porte Aqui, ó O dia que eu vi ela, gente Eu vi essa semana Esses botões E já está quase abrindo Tem outra espata Ali do lado dela Também vai dar flores Está bem no alto Já difícil para pegar Olha aqui O meu polizema, gente Que coisinha mais linda, gente Olha Olha que lindeza Aqui estão essas flores Olha Como que as florzinhas dele, ó Cheio de Cabelinho Olha que lindeza, gente Muito lindo, né Maravilhoso Tem o dendrobe aqui, gente Diferente De cor diferente Deixa eu ver se eu pego ele ali Para nós ver Ó Olha aí para vocês verem Está bem no alto Ainda tem mais botões Para abrir Olha aí que lindeza Que está Lindo, né Tem dendrobe O álbum aqui, ó Segundo álbum Está cheio de caixinhas Olha ali O sol vai atrapalhar O sol já está começando A sair A ponte Eu falei que tinha Outra aço com botões Ó Vocês estão vendo ali, ó Ó No mesmo vaso Tem uma quase abrindo E a outra Já está saindo Os botõezinhos Muito lindo Precioso Que a Isilda mandou Gente, dá uma olhada As duas asas Que eu mostrei para vocês Que estavam começando a contar Olha o tamanho Que está, pessoal Que tamanho Enorme Olha aí Outro dendrobe Ali, ó Bem no alto Olha aqui O lindo O branquinho Verdinho Branquinho Com o abelo verde Gente Que coisa linda Olha aqui, pessoal O que é raízes? Ah, esquecendo É bonitinho aqui, ó A vermelhinha A Windy Valentim Está abrindo, ó Que lindeza que está, ó Está começando a abrir, gente Olha aí Que linda Maravilhosa Vamos ver O que mais que tem Olha aqui, gente Se não é só felicidade, gente Olha aí Lembra? Essa orquídea já mostrei Para vocês Dá uma olhada Quantas raízes, gente Tem esse vaso Essa orquídea foi no final Do ano passado Que ela chegou aqui Ela veio com Duas hastes Plantei ela neste vaso Vasinha de doce Furei bem Coloquei casquinha de pinho Os pé da briga Tudo misturado E olha aí, gente Este ano Como que ela me presenteou Olha aqui, ó Essa hacha aqui, gente Já passou É uma pena, né Que não mostra tudo Olha que pena Já passou Que não abre tudo De uma vez Para fazer aquela coisa Linda, maravilhosa Olha aí Olha Essa já abriu Essa está abrindo Olha, gente Essa daqui saiu Quatro flores Né Essa que passou Essa também quatro Essa, ó Já tem cinco botões Olha aí, gente Que coisa gostosa Que coisa maravilhosa E essa outra aqui, ó Que está começando a abrir Dá uma olhada aí Para vocês Quantos botões Tem dois, quatro, seis Sete flores, gente Sete flores Nessa espata E já tem a outra Última aqui, ó Com três Essa vai ser a última Que vai abrir Que coisa mais linda, gente Estou encantada Com tanta beleza Pessoal Deixem aí nos comentários Se vocês gostaram Dessas meninas lindas Se inscrevam aí no canal Não se esqueça Da nossa maratona De sorteio Vou estar deixando aí Para vocês Os vídeos no canal No final dos cards Para vocês assistirem Comentar e compartilhar Com seus amigos Não se esqueçam, gente De ir lá no No canal das minhas amigas Orquídea e Fé Orquídea e Companhia Luciana e Suas Orquídeas E Artesanato Para que vocês Possam estar Participando de todos Os sorteios Vai ter Muitos prêmios Para vocês, hein Vocês só tem a ganhar Não tem nada a perder E olha aqui Outra lindeza Gente, tem uma semana Gente, que ela abriu Eu não tive tempo, gente De fazer o O vídeo E ela já está Quase passando Olha aí Isso aqui, gente É uma Skinner Tipo Olha que coisa linda Também aqui, ó Cultivada aqui No cachepô Um pouquinho de casca De pinho Os carvãozinhos Meu adubo poderoso Sempre está aqui Do ladinho No esfagno E olha aí Que lindeza, gente Não é linda? Cada um com a sua beleza, né? Essa aqui Se eu não disse o nome Dela para vocês É a Love Passos Linda, né? Olha, gente Que coisa mais linda Do mundo Branca, amarela Pink Todas as cores Maravilhosa Alegrando O nosso dia Sejam todos felizes Muito obrigada a todos De ter assistido o vídeo Até aqui Até o próximo vídeo Gente, semana que vem Tem mais vídeo Fiquem todos com Deus Tchau